A medicina trouxe quantidade de anos pós-diagnóstico e a fisioterapia vem trazendo qualidade a esses anos. Não basta viver, ela vai ter que viver com qualidade e é aí que a fisioterapia vai entrar. A oncologia é uma área transversal. O paciente não tem só câncer. O paciente tem câncer e ele pode ter complicação respiratória, pode ter complicação neurológica, ortopédica. Então, assim, é um paciente que exige um conhecimento dessas complicações advindas do tratamento, seja cirurgia, quimioterapia, radioterapia e precisam de um conhecimento mais específico para estar atendendo esses pacientes. Trabalhar com câncer é uma coisa séria. O que você pode fazer de errado, realmente pode prejudicar de verdade. Então, às vezes você vai fazer um tratamento em uma outra área da fisioterapia, ah, não deu certo, olha, não melhorei. Ah, vou procurar outro. Com câncer não dava brincar. O que você pode prejudicar a pessoa. Então, por exemplo, tem alguns recursos, eletro-termo, fototerapia, que são contraindicados em algumas situações. Se você não tem esse conhecimento e faz, você pode fazer com que haja uma recidiva do câncer. Não fez fisioterapia? A recuperação demora muito mais. Com todo o sofrimento, a integração social. Se a paciente operou a mama e coloca uma prótese, ninguém na sociedade vai saber. Se ela tem o braço inchado, todo mundo vai perguntar por que o braço está inchado. E isso faz com que ela volte a pensar que ela teve um câncer. Porque cada vez tem um perguntando, o que a senhora teve? O que aconteceu com o braço? Então, isso é realmente psicologicamente muito pesado para o paciente. A gente quer que esse paciente chegue o mais precoce possível na gente. O ideal seria ao diagnóstico, no pré-operatório, para a gente evitar que ocorram complicações. Orientar esse paciente para ele ficar ciente das possíveis complicações. E uma vez já instalada essa complicação, tratá-las. Mas o ideal é que a gente trabalhe sim com a prevenção, orientando o paciente. Aos cuidados que ele tem que ter, uma prevenção para o linfedema. Um paciente que faça a radioterapia pode estar trabalhando já para evitar uma estenose vaginal. Um paciente que vai fazer cirurgia, ele pode estar fazendo um fortalecimento antes da cirurgia. A prevenção é sempre o melhor tratamento. Mas o que acontece normalmente, o paciente já vem, vem por si só, vem com comorbidades já instaladas, que poderiam ter sido evitadas se fosse bem orientado e indicado para a fisioterapia especialista no momento certo. Você tem que estar preparado para um paciente que vai chorar, para um paciente que vai ficar careca, para um paciente, você fica muito próximo dele, você faz parte da vida dele. Então, os pacientes não saem da fisioterapia. É um paciente, de maneira geral, que ele não recebe alta. A gente fala que ele faz manutenção, que ele fica quase o resto da vida dele na fisioterapia. Eu tive a oportunidade de ir para os cuidados paliativos, que lá a gente depara com a morte, assim, de frente. A gente acaba tendo contato com muitos pacientes que estão em fim de vida. E a gente percebe que o pouco que a gente doa para esse paciente, não só de atendimento, mas de atenção, já vale muito para eles. Eu costumo falar que o paciente tem que ficar amiga do fisioterapeuta, porque ela vai passar um bom tempinho fazendo fisioterapia. Música Faz bastante tempo que a gente vem falando da dificuldade de ter...